Todas as madrugadas, na mesma hora, Rita acordava com sede. Era incrível, três e meia, em ponto, o sono terminava, um cachorro começava a latir, um barulho grande era ouvido pela casa e lá estava a mulher, acordada. E a sede era tanta que não tinha como procrastinar, era levantar, descer o lance de escadas, passar pela sala, chegar na cozinha e beber um copo d'água. Depois, a noite prosseguia, os sons cessavam, os cachorros dormiam e os sonhos voltavam. Durante o café da manhã, eram sempre as mesmas confissões. Amor, mais uma vez acordei exatamente às três e meia com sede, ela desabafava com o marido. De novo? Sim. Que saco. Amor, eu vou trabalhar hoje até mais tarde. Temos que terminar a instalação da rede elétrica do novo supermercado que vai abrir segunda-feira. Mas qualquer coisa, me ligue. Tá bom, amor. Vou ficar vendo séries e te espero acordada. Disse Rita. Então, amor. Acho que vai levar a madrugada toda. Temos muito o que fazer ainda. Estamos bem atrasados e o contrato precisa ser cumprido. Te amo. Se cuida. Pode deixar. Também te amo. Rita gastou sua última sexta-feira das férias do trabalho organizando a casa, tirando pó dos móveis e lavando o chão. Não era o programa mais divertido, mas de qualquer forma, os dias anteriores foram bem aproveitados com passeios pela cidade e visitas a amigas e parentes. A noite chegou. Depois de um banho relaxante e de vestir sua camisola, Rita deitou-se na cama e colocou uma série para assistir. Ela gostava de ver romances adolescentes e comédias. As horas passaram e o sono chegou de mansinho. A televisão desligou sozinha depois de um tempo e ela adormeceu por cima das cobertas. Exatamente às 3h30 da manhã, aquele sonho na qual ela caminhava por uma floresta escura interrompeu-se e Rita acordou. Poucos segundos depois, os cachorros latiram e batidas começaram a ser ouvidas na porta da entrada. Não acredito que o Fábio fez de propósito chegar nesse horário. Ele vai ver só. Rita desceu as escadas rapidamente e abriu a porta. Não podia ser outra pessoa, pois... Ela teria que ter aberto o portão de entrada ou pulado a alta cerca eletrificada que protegia a casa. Ela não viu ninguém. Amor, onde você está? Para com essa brincadeira. Cadê você? Disse Rita. Nesse instante, um barulho muito forte veio da cozinha. Os cães latiam com raiva. Mas quase todos os dias, esses mesmos sons surgiam na madrugada. Nem valia mais o esforço de se preocupar. Agora Fábio está enchendo o saco. Isso sim não poderia ser ignorado. Quer saber? Cansei. Vou dormir. Você tem a chave. Entra quando quiser. Disse Rita, irritada. A mulher trancou a porta, voltou para o quarto e deitou-se na cama. Nessa mesma hora, o celular começou a tocar. Era o marido. Alô, Rita? Amor, para de brincadeira. Entra logo. Amor, como assim? Eu ainda estou no trabalho. Só queria saber se ainda estava acordado nesse horário. Eu nem ia deixar chamar muito, mas como atendeu? E tenho certeza que, para variar, acordou na mesma hora da água. Disse seu marido, soltando uma tímida risada. Por hoje chega, né? Me deixa dormir. Boa noite. Boa noite. Um forte barulho de passos pesados se aproximavam pela escada, subindo até o quarto onde ela estava. Tudo ficou escuro. As três e trinta, o sonho na qual ela caminhava por uma floresta escura, interrompeu-se e Rita acordou. Fábio estava ao seu lado e ela sentia muita sede. Sem fazer barulho, desceu as escadas e foi até a cozinha, ouvindo os cachorros uivando no terreno da vizinha. A mulher abriu o balcão aéreo, pegou um copo, ficou de frente para a torneira, encheu-o de água e o bebeu. Ao se virar, viu uma espécie de aparição com o rosto de caveira e estava vestida com uma capa preta. A entidade, ou o que quer que seja, estava apontando para o chão. Ao olhar para baixo, Rita viu uma moça com o rosto esfumaçado, que a imitava. Ela estava vestida exatamente com a mesma camisola amarela, porém com o tórax e o abdômen repleto de perfurações, jorrando sangue pelos ferimentos, o qual escorria pelas pernas e empossava o chão. Rita queria gritar, mas ficou completamente paralisada. Ela tentou piscar, tentando descobrir se era um truque da mente ou apenas mais um pesadelo, mas aquela figura assustadora permanecia estática diante dela, repetindo com uma voz baixa, lamentosa e pesada. Você ainda não sabe. Às 3h30 da manhã, o sonho na qual Rita caminhava por uma floresta escura interrompeu-se e Rita acordou. Fábio estava ao seu lado. Fábio estava ao seu lado e ela sentia muita sede. E os dias, semanas e meses seguiam sempre iguais, resumidos às madrugadas. Você ainda não sabe. Às 3h30 da manhã, o sonho na qual Rita caminhava por uma floresta escura interrompeu-se e Rita acordou. Fábio estava ao seu lado. E ela descia as escadas, pegava o copo, enchia de água e bebia. Você ainda não sabe. Às 3h30, o sonho na qual ela caminhava por uma floresta escura interrompeu-se e Rita acordou. A imagem de Fábio estava cada dia mais apagada, como se o tempo o diluísse entre os móveis do quarto. Descer as escadas agora doía e aquela água não matava mais a sua sede. Você ainda não sabe. Às 3h30, o sonho na qual caminhava por uma floresta escura interrompeu-se e Rita acordou. E ao passar pelo espelho, se viu com a camisola amarela. Descendo as escadas, dessa vez sentindo muita dor no corpo, tocava-se, tinha medo de ligar a luz. Sua roupa estava molhada. Na cozinha, o copo, a água, mas dessa vez tudo estava bagunçado, fora do lugar e cheirando a podridão. Você ainda não sabe. Às 3h30, o sonho na qual caminhava e lá estava Rita, desperta. Desceu as escadas, chegou na cozinha, ligou a luz e, caída no chão, viu-se sem vida, sangrando no piso, enquanto uma sombra escura saltava pela janela. Uma sombra que cheirava ódio e maldade. O corpo doía mais e mais, e as feições daquela presença oculta se tornaram nítidas. Mas Rita, enfim, compreendeu tudo. Ela estava diante de seu próprio cadáver, o tempo todo. Aquela aparição com o rosto de caveira, abriu um largo sorriso misterioso, esticou os braços para frente, como que chamando ela com as mãos. E disse, agora, finalmente você sabe. Aplausos 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 Aplausos